Música Estamos de volta nas obras da rodoviária na região de Águas Claras e também vamos ver os trabalhos para construção de acesso de entrada do novo terminal um registro das obras do Tramo 3 e tenho dois motivos para isso o primeiro é para fazer uma documentação de acompanhamento da construção e o segundo motivo é para informar a data de operação do sistema tudo isso em um voo rápido a bordo do cavalo do cão com bastante detalhes para você que acompanha a comunidade VDS é nesse espaço que eu venho documentando obras como essas de mobilidade urbana, falo de cultura e informação também falo de fotografias, imagens aéreas e um rebanho de coisa ai Maria, são tantas as coisas nessa comunidade para você entender essa novela da vida real que se passa nesse planeta lindo e complicado chamado Bahia não tem outro jeito vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e toda essa criação vem da minha cabeça através da experiência no jornalismo onde eu já atuo há alguns janeiros e por isso deixa eu me apresentar para você que não me conhece meu nome é Joa Souza, muito prazer eu sou fotógrafo e produzo imagens para agência de estoques e também costumo contar alguns causos através das imagens que eu faço por aí se você quer entender como funciona esse negócio de venda de imagens pela internet e quer se jogar nesse mercado assista esse vídeo que aparece ai no card para você ter uma base melhor sobre esse assunto mas o negócio é o seguinte estamos visitando as obras da nova rodoviária e também a estação de águas claras essa estação faz parte do tramo 3 do metrô de Salvador o tramo 3 é uma continuação da linha 1 que por enquanto tem sua parada na estação Pirajá esse prolongamento da linha tem quase 5 km a mais de trilho e duas estações de parada uma fica aqui na região da Brasil Gás e vai se chamar a estação Campinas e a outra fica em Águas Claras bem ao lado da rodoviária agora que você já está por dentro de tudo deixa eu contar uma coisa no último domingo dia 5 de março o governador Jerônimo Rodrigues acompanhado de seus secretários e responsáveis pelo projeto vi historiar as obras da rodoviária e também da estação do metrô de Águas Claras na visita o governador teve a confirmação que a operação do tramo 3 deve iniciar no próximo dia 17 desse mês desse mês de março e a previsão é que até abril as estações estejam operando e transportando pessoas uma parte dessa operação será cobrado tarifa e a outra gratuita e no mês de maio toda a obra tenha sido entregue e funcionando daquele jeito com relação ao tramo 3 praticamente já está tudo no jeito só falta alguns pequenos ajustes para o negócio engrenar em breve o povo pode utilizar esse serviço agora com relação a nova rodoviária já está com 42% do trabalho executado mas falta um pedaço grande ainda vencer imagino que nos próximos dias seja colocada a cobertura com o apoio dessa grua para levantamento das estruturas metálicas após essa tarefa entra com a parte de acabamento e daí a coisa engrena para a implantação desse novo terminal rodoviário o investimento é de 120 milhões de reais e terá um total de 36 mil metros quadrados de área construída e como vocês sabem será integrada a estação do metrô de Águas Claras portanto os passageiros que desembarcarem dos ônibus de viagem podem pegar o metrô para deslocarem ao centro da cidade ou para o aeroporto a nova rodoviária será administrada pelo consórcio terminal rodoviário de Salvador formado pelas empresas Sinarte e AJJ Participações esse consórcio é que vai explorar o serviço num período de 30 anos a propósito a empresa Sinarte é quem administra a atual rodoviária que fica na região do Iguatemi aqui podemos ver a avenida 29 de março essa via faz parte da linha vermelha trata-se da ligação viária entre a BR-324 com a Orla Atlântica de Pietã eu vou fazer a documentação dessa via em breve me aguarde aí que eu vou botar por cano junto com meu cavalo do cão é esse meu mini 2 da DJI que panha quente nas imagens e falando em rodoviária vamos dar umas piadas nas obras do sistema viário para o complexo do metrô e rodoviária que faz a interseção dos ônibus que chegam de viagem pela rodovia federal BR-324 essa obra fica próxima ao viaduto de Águas Claras junto à rodovia por aqui ainda está em fase de terraplenagem mas o trabalho está andando e máquina trabalhando é o que não falta o valor dessa obra é de 96.704.810 reais a previsão é que seja concluída em um ano ou seja prevista para maio de 2023 tudo isso é possível ver na placa de publicidade que está bem aqui para a implantação desse acesso da nova rodoviária alguns imóveis tiveram que ser desapropriado na estrada velha de Pirajá nesse terreno que fica margeando a BR-324 são essas ruínas aí que vocês veem e diz o povo que todos os proprietários foram indenizados e se tratando da BR-324 esse texto da rodovia faz a ligação da nossa capital até a cidade de Feira de Santana mas essa rodovia é mais extensa cortando um bom pedaço da Bahia e nosso vídeo tem mais coisa a falar espera aí que daqui a pouco eu volto com a estação Campinas para ver como estão as coisas por lá só que antes deixa eu fazer aquele apelo para continuar existindo aqui no Youtube é que para manter um canal pequeno como o VDS com vídeos recheados de informações como esse aqui requer um custo principalmente para deslocamento e sempre faça aquele velho apelo aos amigos que entendam a importância do meu trabalho e contribuem voluntariamente e nem precisa ser uma fortuna com R$2, R$5 ou R$10 que vocês mandarem já ajuda bastante mas se quiser chegar firme com um montante mais vultoso tipo uma notinha de R$50 ou R$100 desde que não faça falta no seu orçamento mas venha com gosto que minha resposta será sempre vídeos aqui no canal e essa ajuda pode ser por meio de Pix, Paypal ou um Valeu Demais aqui no Youtube me ajude a tocar esse canal não deixe a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta lindo chamado Bahia é que está pesado mesmo vocês sabem né agora que já fiz o meu apelo vamos seguir na lida que tenho muito a documentar dessa obra que para você ter uma ideia só no Tramo 3 os investimentos são de quase R$700 milhões e vamos dar uma espiadinha nas obras da estação Campinas para ver o que tem de novidades por lá primeiro deixa eu fazer um registro da implantação dessa passarela que faz a travessia de pedestre da estação para a região da Brasil Gás passando por cima da rodovia BR-324 pense numa bruta que é essa passarela e tá aí a danada nesse lado de cada estação também foram desapropriadas moradias e alguns estabelecimentos comerciais para ser implantada uma estação de transbordo para ônibus urbano esse terminal de integração será na parte de baixo da estação do metrô que é suspensa a obra conta com investimento de R$40.971.761,49 são recursos do governo do estado e está a cargo da companhia de transporte do estado da Bahia diz o povo que foram pagas as indenizações pelos imóveis mas você sabe que sou curioso e gosto de ouvir sempre a versão de quem morava no local então comenta o vídeo e para vocês que gostam de imagens aéreas deixa eu falar uma sugestão do canal do amigo Mr. Jaime ele é da cidade de Itaitê na região da Chapada Diamantina pense nas belas imagens que esse jovem faz vale a pena conhecer e se inscrever no canal fica a dica aí jogue duro meu amigo Jaime estou de olho aqui no seu trabalho meu irmão vocês sabem também que vou sempre documentando essas obras à medida que for evoluindo a construção e quando tudo estiver pronto e em operação vai ter vídeo aqui no canal e essa aqui é deixa para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa novela aproveita e deixa o like para ajudar na divulgação do meu trabalho se você é nascido e criado na região de Águas Claras ou Campinas comenta o vídeo se você é de outro bairro da nossa cidade deixa seu comentário também e se você não é de Salvador comenta também e fala de qual cidade você é diz o que está achando das obras diz o que acha do meu trabalho deixa sua sugestão para outros vídeos e temas a ser abordado aqui no canal fala o que quiser é que todas as mensagens são lidas e são respondidas e não tem esse negócio de quachá quachá se escreveu vai ter resposta sim senhor e sim senhora mas se quiser falar algo pessoal alguma fofoca ai Maria pense num sujeito que gosta de tomar parte da vida dos outros me chama no Instagram já me segue curte as minhas fotos e falando de fotos se precisar de imagens na nossa Bahia eu tenho um rebanho se precisar de fotógrafos para suas pautas ou documentação me chama que eu vou não esquece daquele apelo do Pix do Paypal ou Valeu Demais que é tudo verdade o que falei na dificuldade de manter esse trabalho mas com vossas ajudas vou superar essa fase e com fé em Deus o meu canal vai crescer e a monetização do Youtube será suficiente para o meu trabalho tira esse escorpião do bolso e chega firme com sua oferta jovem mas está feita mais uma documentação da evolução dessas obras da nova rodoviária do sistema viário de acesso a esse terminal de ônibus e também da estação de Águas Claras que deve impulsionar o progresso dessa região está feito o registro também da estação Campinas e do Tramo 3 espero que tenha gostado desse trabalho e se realmente gostou reforça com like para fortalecer a nossa amizade mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagem e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo e veja também a documentação da linha azul na região da Jaqueira do Carneiro e veja como está a estação da Lapa onde será implantado o sistema BRT nesses vídeos sugeridos no pré cabelo e veja também no préis não sem hats entre eles e considered Obrigado.